Então vamos lá pessoal, aqui nós temos um exercício antes de começar o nosso assunto, nós temos aqui um exercício que foi um exercício da aula anterior. Na aula anterior nós falamos sobre a ligação iônica, propriamente dito, e nós discutimos um pouco como que realmente se forma um composto iônico, qual seria o mecanismo, vamos dizer, de formação de um composto iônico. E aí vocês tinham esse exercício no final da aula, e eu gostaria de começar a aula de hoje com a correção desse exercício. Então aqui diz o seguinte, o ciclo de Haber-Bohr é utilizado para determinar a energia de rede, uma vez que a mesma não pode ser determinada experimentalmente. Considerando os dados entálpicos fornecidos, determina a entalpia de rede do cloreto de magnésio. Então vamos lá, nós temos aqui a reação de formação do cloreto de magnésio, então ele é formado a partir do magnésio sólido, metálico, mais o gás cloro, Cl2, dando cloreto de magnésio, e essa é a entalpia de formação do cloreto de magnésio. E aqui nós temos alguns dados, a entalpia de sublimação do magnésio, potencial de ionização do magnésio, a entalpia de dissociação do cloro, e são os dados basicamente para que a gente possa resolver o exercício. Então vamos analisar aqui a resolução do exercício. Como que se forma o cloreto de magnésio? Quais são as etapas de formação de uma substância iônica? Então nós temos o magnésio, ok? O magnésio ele está no estado sólido, consequentemente temos que fornecer energia para o sistema, para que o magnésio passe para magnésio, átomo de magnésio no estado gasoso. Ou seja, é necessário que ocorra a sublimação do magnésio sólido aqui. E essa energia envolvida na sublimação é 146,44 quilojoules. Tudo isso estava lá no enunciado do exercício. Então é um processo endotérmico. Por que que precisa ocorrer a sublimação do magnésio? Porque para que se forme o cátion e ânion, não sei se vocês se lembram quando falamos da afinidade eletrônica e do potencial de ionização, que está relacionado com formação de cátions e ânions, ou seja, com fornecimento e também a retirada de elétrons de um átomo. Para que isso aconteça, esses elementos precisam estar no estado gasoso. Então nós fornecemos energia para que o magnésio passe para o estado gasoso, uma vez que ele se encontra no estado gasoso, a energia precisa ser fornecida ainda para que ocorra a retirada do elétron, ou seja, aqui nós estamos falando do primeiro potencial de ionização do magnésio, que está relacionado com a retirada desse elétron e a formação do cátion, a energia necessária para formar um mol de cátions, liberando um mol de elétrons no estado gasoso. Então esse é o primeiro potencial de ionização do magnésio, 712,74 quilojoules. Uma vez que nós temos o magnésio 2, magnésio 1, perdão, é necessário formar o magnésio 2, porque ele na realidade é um cátion, ele é um elemento que pertence à família 2A, os metais alcalinos terrosos, portanto se estabiliza perdendo dois elétrons. Então o que acontece? Nós temos o segundo potencial de ionização, que é a energia necessária para a retirada do segundo elétron e formar o cátion de manganês 2. Esse processo é endotérmico e nós temos um valor de ΔH de 1.450,68 quilojoules. Então todas essas energias, pessoal, que estão colocadas aqui, elas representam a energia envolvida, basicamente, na formação do cátion, ok? Do cátion de magnésio 2+, ok? Agora o que nós precisamos para formar a substância iônica? Nós precisamos formar o ânion, e o ânion, ele é proveniente do cloro, né? Que vai formar o cloreto de magnésio. Então o que nós temos aqui? O cloro, na realidade, ele é uma substância, uma molécula, né? Uma substância formada por ligações covalentes. Então a primeira coisa que precisa é a quebra, ok? E das ligações presentes no cloro. Então nós temos uma molécula, essa molécula é composta por dois átomos de cloro. Então é preciso fornecer energia para que ocorra o rompimento dessas ligações. E consequentemente nós vamos ter a formação de dois mols de cloro no estado gasoso. Cada um mol de cloro, de moléculas de cloro, gera dois mols de átomos de cloro no estado gasoso. E esse é o ΔH envolvido no rompimento das ligações, 241,84 quilojoules, ok? E aí o que acontece? Uma vez que nós temos os átomos de cloro formado, nós vamos ter a energia que caracterizamos pela afinidade eletrônica. Ou seja, é a energia envolvida, basicamente, na formação do ânion. E para que isso ocorra, né? O que nós temos aqui? Nós temos átomos de cloro no estado gasoso. Quantos mols nós temos? Nós temos dois mols de átomos de cloro. Então o valor da afinidade eletrônica nós vamos multiplicar por dois, porque esse valor é em quilojoules e mol. Então para dois mols nós vamos ter o dobro desse valor, que corresponde a menos 697,06 quilojoules. Ou seja, essa etapa é uma etapa exotérmica, que libera calor. Identificamos isso pela presença do sinal negativo. E aí, consequentemente, esses dois átomos de cloro aqui no estado gasoso vão capturar os dois elétrons que foram fornecidos, né? São decorrentes do magnésio, da formação do cátion do magnésio. Então esses elétrons fornecidos pelo magnésio serão capturados pelo cloro e vão dar origem a dois mols de ânions, né? Cloreto aqui, ânions de cloro aqui, ok? E aí o que que acontece? Tudo isso ocorre no estado gasoso. Então nós temos cátions de magnésio e ânions de cloro, ambos no estado gasoso. E o estado gasoso, ele é caracterizado pela desorganização. Só que a partir do momento que nós formamos o cátion e formamos o ânion, o que que vai acontecer? Nós vamos ter uma forte atração eletrostática entre o cátion e o ânion. E essa forte atração eletrostática vai fazer com que comecem a surgir os cristais de cloreto de magnésio. E nós vamos ter a formação do cloreto de magnésio no estado sólido. Então rapidamente esse sistema, ele começa a se organizar por meio das forças eletrostáticas, né? Nós temos o cátion e o ânion. E aí vamos ter a formação do cloreto de magnésio. E nesse processo, nesse encontro do cátion e do ânion para a formação dos cristais, é o que nós chamamos de energia de rede. E é isso que o problema está nos perguntando. Qual é a energia de rede? Qual é a energia envolvida nesse processo de formação do cristal? É isso que nós não sabemos que nós devemos calcular, ok? E aqui nós temos a entalpia de formação, que é menos 630 quilojoules. Então nós descrevemos aqui todo o ciclo, todo o mecanismo, todas as etapas que ocorrem na formação do cloreto de magnésio. Tudo bem? E agora o que nós vamos verificar? Vamos calcular a energia. Esse ΔH de formação, que corresponde a menos 600,30 quilojoules, ele é decorrente do que? Ele é a energia resultante do processo. Ou seja, ele é decorrente da somatória de todas as energias envolvidas em cada uma dessas etapas. Então isso significa que se nós somarmos a energia envolvida na sublimação do magnésio com o primeiro potencial de ionização do magnésio, mais o segundo potencial de ionização do magnésio, mais a energia envolvida no rompimento das ligações do cloro, mais a afinidade eletrônica do cloro, mais a energia de rede, que não sabemos quanto é, tudo isso vai totalizar menos 600,30 quilojoules. Então aqui vocês têm todos esses valores aqui, que estão envolvidos, estão somados aqui, ok? Então somando todos esses valores, nós vamos ter 1861,64, mais a energia de rede, que é igual a menos 630. Então passando esse valor da igualdade para o outro lado, a energia de rede vai ser menos 630, menos 1861,64, perdão, totalizando 2.491,64 quilojoules. Então essa é a resposta, essa é a energia de rede que foi determinada aqui no exercício, ok? Qual a importância desse ciclo, pessoal, desse ciclo de Harber-Bor? Para que nós possamos entender todas as etapas envolvidas na formação de um composto iônico, então não é simplesmente o magnésio veio e deu um elétron para o cloro, né, para dois átomos de cloro e a reação acabou. Tem toda uma etapa envolvida nisso. E além dessa etapa, a energia de rede nós só conseguimos determinar por meio desse ciclo. Todos os valores aqui vocês encontram tabelado nos apêndices de livros de química geral, vocês encontram todos esses valores que nós temos aqui. Agora a energia de rede ela é calculada por meio do ciclo de Harber-Bor. Então esse ciclo ele explica todo o processo de formação de uma substância iônica, ok? Então era isso que eu tinha para falar a respeito deste exercício, que foi da aula passada, ok? Quem tentou resolver, independente de ter acertado ou não, parabéns. Como nós já conversamos em aulas anteriores, nós só aprendemos se realmente nós praticarmos, nós fazemos. Então é importante que vocês façam exercícios, treinem, façam resumo da aula, pratique de alguma forma, para que você possa realmente aprender de verdade.